Agora a gente fala sobre o reajuste dos medicamentos que foi de 4,5%. Apesar de ter sido um dos menores desde 2020, a conta vai pesar no bolso. Veja agora algumas dicas de como se organizar financeiramente na reportagem. Neste lar para idosos, o Instituto Nosso Lar em Alpercata tem gasto mensal alto com medicamentos. De acordo com o gestor da unidade, o espaço é mantido com doações e o reajuste vai pesar no equilíbrio das contas. O reajuste vai impactar muito, tendo em vista que nossas receitas diminuíram ao longo dos anos. E devido a muita coisa que aconteceu, tivemos em período de covid e agora também estamos passando por outra epidemia, que é chikungunya e a dengue. Então isso impactou muito os nossos doadores. Somos mantidos aqui pela sociedade civil. Então não temos ainda a contrapartida e nem o cumprimento do poder público nem do município. Na última segunda-feira, dia 1º de abril, foi aprovado um reajuste de 4,5% no preço de medicamentos. O aumento não significa um reajuste automático, mas sim o limite no teto máximo para o preço dos medicamentos. O cálculo é realizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos do Ministério da Saúde. O reajuste, a gente sabe que esse, por exemplo, vai ser de 4,5%. Então dentro daquele valor que você já está acostumado a pagar daquele medicamento, você sabe que ele vai aumentar 4,5%. Então as pessoas normalmente já têm aquele valor que elas estão habituadas a pagar. É claro que de repente a farmácia que você tem o hábito de comprar, talvez ela pode ser que ela não repasse esse valor, ou às vezes ela repassa até menos do que isso. Isso aí vai variar de uma empresa para a outra. Mas eles têm essa liberdade, eles podem fazer isso. Então o que a gente pode fazer é tentar se programar dentro disso aí e se vier menos, a gente já está no lucro. Nessa farmácia, o proprietário tranquiliza os clientes. De acordo com ele, a concorrência mantém o equilíbrio para que o preço não venha subir rapidamente. O cliente pode ficar tranquilo porque esse aumento não está sendo repassado de forma imediata, assim como foi há tempos atrás. Devido à alta concorrência no varejo, as farmácias estão medindo bem a situação para poder fazer esse repasse. Então não há aquele corre-corre. Agora, algumas substâncias que não têm o domínio, a patente ainda não foi quebrada, essas substâncias sim, normalmente o laboratório faz o repasse. Ele faz o repasse do valor, no qual as farmácias também são obrigadas a fazer o repasse por questões financeiras. Mas como antigamente o governo autorizava, no outro dia subia, hoje isso não acontece mais. É o que eu tenho percebido nos fornecedores e também no varejo final, esse repasse imediato. O percentual de aumento foi menor desde 2020. Mas para aquelas famílias de menor poder aquisitivo, o aumento sempre pesa no orçamento. A educadora financeira dá dicas para que o reajuste nos medicamentos tenha um menor impacto no bolso dos clientes, principalmente naqueles que consomem medicamentos de uso contínuo. Você antes mesmo de receber o seu salário, por exemplo, de cair ali na sua conta, você já se programar dentro daquilo que você tem de renda, aquilo que você tem de despesas e incluir, por exemplo, os medicamentos dentro daquilo. Se você é uma pessoa que faz uso de medicamento contínuo, por exemplo, você sabe que todos os meses você vai ter esse gasto. Então o ideal é que você já inclua ali no seu planejamento, no seu orçamento financeiro, aquele valor mensal que você vai ter essa despesa. Essa seria a primeira coisa que você deveria fazer. A segunda é, nós sabemos que a gente, em vários lugares, você vai encontrar valores diferentes. Então uma das primeiras coisas que você pode fazer também é olhando, fazendo mesmo o orçamento em duas ou três farmácias, por exemplo, vendo onde você vai conseguir um preço melhor. A segunda coisa que as pessoas podem fazer, olhando, por exemplo, com o seu médico, se aquele medicamento tem um genérico dele, se você pode utilizar um genérico, que é uma opção também bem mais em conta, que você pode fazer. E também você pode, uma terceira opção, é ver se mesmo que não seja um genérico, se tem uma marca que seria mais barata, por exemplo. Nós sabemos que dentro do mercado de medicamentos existem várias marcas. E de uma marca para outra, existem diferenças enormes. Então se você colocar na ponta do lápis, às vezes, um orçamento que você fez entre farmácias, você trocar, por exemplo, uma marca ou até mesmo para um genérico, só aí você já vai ter um bom desconto que já vai contar bastante ali no seu orçamento financeiro. O Instituto Nosso Lar, na cidade de Alpercata, que você viu na reportagem, precisa de doações. Quem puder e quiser contribuir, pode por meio do Pix, que aparece na tela para você. 16.949.265-001-70. Repetindo, 16.949.265-001-70.